Olá, meus amigos, familiares do Facebook. Alguns de vocês conhecem o Parlamento da Cidadania, que eu tanto defendi, andei aí por Fortaleza, mostrando problemas que nós temos aí no Brasil, de buracos, de desrespeito no trânsito. E aqui nos Estados Unidos, na Flórida, eu encontrei um trânsito que é feito para funcionar. É feito para funcionar. Mostra aqui, por causa do sol. Um trânsito que é feito para funcionar. Mas eu tenho defendido aqui, mostra aqui em mim, que onde está o ser humano, passa para cá, por causa do sol. Onde está o ser humano, vem para cá. Você está me filmando. Onde está o ser humano, a coisa fica complicada. Então, eu tenho dito o seguinte, passa para cá. Que perfeição, passa para cá. Perfeição, você é perfeição.